O Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos, abriu quase 3 mil vagas em cursos de capacitação profissional. Vale destacar que as aulas são na modalidade à distância e totalmente gratuitas. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pelo site que está aqui na sua tela, sjc.sp.gov.br barra qualifica. As aulas têm início em abril, entre as opções de curso, tem treinamento de recepção de aeroporto, empreendedorismo, programação logística e vários outros. Vale a pena dar uma conferida na página da Prefeitura.